Presidente do Chiquinho Catalão, que balanço é que faz desta iniciativa? Muito positivo, tivemos casa cheia, o Cine Teatro encheu, foi pequeno para tanta gente que apareceu e foi uma grande recolha de bens alimentares, certamente umas centenas de quilos de bens alimentares, foi muito bom, muito bom. Estamos nesse aspecto mais ou menos ao nível do ano passado ou a recolha foi maior? O ano passado nós fizemos dois espetáculos, de qualquer modo, este espetáculo, comparando individualmente com cada um do ano passado, a recolha foi muito superior, individualmente, agora é claro que como fizemos dois espetáculos do ano passado, a recolha do ano passado foi superior. Porquê que este ano há apenas um? Nós sentimos que o ano passado o segundo espetáculo já foi um bocado forçado, foi em cima um do outro, sentimos que não tivemos tanta adesão no segundo espetáculo como no primeiro e este ano pensámos em fazer a coisa diferente. Fazemos um espetáculo agora, lá mais para a frente, haveremos de organizar outro tipo de evento, de forma a compensar ter realizado só um este ano.